Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo. Este é o momento para você se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Deixe também o like no gostei. Hino da Harpa Cristã de número 193, título A Alma Abatida. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas que são ricas e infalíveis para te valer. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo. Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal e salva, e te abençoa dos altos céus. Terás em breve as dores vindas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Amém.